Senhoras e senhores, bom dia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. É um prazer estar aqui depois desse novo grande freadão. Temos muitos assuntos a tratar hoje. Já chamo a atenção da liderança do nosso bloco, que eu preciso daqui a pouco de mais 15 minutos no tempo dos blocos. Estou recebendo hoje nesse parlamento o senhor Sérgio Gutemberg, que está trabalhando na profissão legalizada, comunidade protegida. Daqui a pouco nós vamos estar conversando. Quero saudá-lo pelo bom trabalho que tem desenvolvido. Meu nosso comércio cordial, parabéns. Hoje, senhores, estaria completando 81 anos de vida o nosso saudoso ex-governador do Estado do Maranhão, Jackson Lago. Acabou o tubo Vó Rosa e começa o Novembro Azul. Eu estou sendo desafiado para fazer algumas atividades, não é, Otelino? E vamos convocar alguns colegas para serem desafiados a quebrar o preconceito com relação ao Novembro Azul. Senhores, mas o que me traz nesse momento, nessa tribuna, também, é falar sobre a situação do soldado Diego ainda, que ainda repercute de maneira extremamente negativa para o comando da Polícia Militar do Maranhão. Mais precisamente, na pessoa do comandante 15º Batalhão, que é o senhor Miguel Gomes Neto. porque tem aqui em minhas mãos um documento de apresentação do soldado Diego Pachão, que ele não está sendo transferido, transferido simplesmente, está sendo para fazer uma substituição ao soldado 836-14, Carlos Renan Silva Azevedo. O que me causa a estranheza é que o soldado Carlos Renan não queria ir para Bacabal e o soldado Diego não queria ir para a famosa Serra Negra. Agora, senhores, eu estou aqui com algumas fotos que foram enviadas pelo próprio Diego. Me pega o celular aqui em cima, me pega, por favor. Alguém pega o celular em cima. que eu quero apresentar aos senhores e fazer logo um desafio à comissão de segurança amanhã que nós vamos tratar sobre esse assunto. Aqui está a foto do alojamento. Infelizmente, a preta e branca, mas quem vê as fotos coloridas vê que poeira total. E o detalhe aqui embaixo, aqui embaixo é o baigão para matar as muriçoca. A foto da viatura policial de Marajá do Sena que está parada. esta aqui é a foto da porta do banheiro da onde o soldado Diego está sendo transferido. Um buraco em cima, um buraco embaixo, um remendo. aqui está o policial, o soldado Diego chegando na companhia. perdão, um destacamento policial, um destacamento policial para onde ele foi transferido. aqui mais um detalhe. aqui mais um detalhe, vejam como é que estão as paredes, aqui a recepção, esta aqui eu vou mostrar por último. esta aqui é o armário de lado do destacamento. agora eu quero mostrar para os senhores, duas cenas muito encabulosas, tem mais fotos, mas eu não quero que eu tenha só cinco minutos. aqui é o local onde os soldados tomam banho. tem um bocado de urubus, mas isso aqui não sou flamenguista não, isso aqui são urubus por conta do mau cheiro que está lá. um urubu, dois urubus, três urubus, quatro urubus. ao fundo está passando esgotação aberto. e aqui a foto do banheiro onde os colegas fazem o K6, ou seja, fazem as suas necessidades vitais. eu quero perguntar ao comandante Miguel Neto se ele tem coragem de fazer as suas necessidades vitais aqui nesse banheiro. porque ao invés de mandar o policial para lá, porque aquele mesmo não vai? passa, isso aqui é bom. nós estamos tomando algumas providências, dentre elas, nós estamos mandando mandato de segurança, estamos mandando informativo ao secretário de saúde, porque é uma questão de saúde isso aqui, nós estamos mandando ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho, porque essa situação não pode mais permanecer do jeito que está. nós temos aí o nosso governador que ele bateu o martelo e disse que essas funções dos descacamentos de companhias não mais ficarão a cargo das prefeituras e sim do próprio governo do Estado. isso é bom e positivo. Mas nós não podemos também, como Comissão de Segurança e como parlamentares dessa Casa, admitir que um soldado ia ser perseguido simplesmente porque ele tenha manifestado uma ideia. Nós estamos no país democrático, o nosso Estado defende a democracia e você pode se expressar. Se o comandante Miguel ele não tem a capacidade de interlocutar com os seus subordinados, ele é que mude de lugar, não vai mudar o soldado que está lá. Amanhã, na sala de comissões, nós vamos estar tratando desse assunto também. Quero chamar a atenção mais ou menos do nosso globo, que eu preciso de mais 15 minutos para falar a respeito desses casos e de mais outros. Dizer ao soldado Diego que ele não está sozinho, se for preciso, já pedir ao Comando-Geral da Polícia Militar informações para saber a motivação dessas transferências ou substituições e vou fazer também pela Comissão de Segurança se os colegas me ajudarem. O Colombo está dizendo é uma comissão e eu sozinho não faço nada dessa comissão, mas como deputado estadual eu estou pedindo a motivação dessas transferências, que não há motivo, a não ser a pura e simples perseguição ao soldado Diego. Queridos, eu quero agradecer, tinha mais coisa para falar, mas no tempo dos blocos não vou falar a respeito de mais outros casos que estão acontecendo. E agradecer ao governador por ter batido o martelo em tirar da responsabilidade das prefeituras esses alojamentos, manutenção de viatura e trazer para si essa responsabilidade, ele mete o dedo na ferida e diz que vai resolver o problema. Muito obrigado, senhores. Agradeço. Obrigado. Obrigado.